Olá mais uma vez a todos, nesta videoaula eu vou estar ensinando vocês a estar criando como criar uma moldura para fotos no tema da Páscoa. Eu estou usando aqui o programa Adobe Fireworks e vou começar do zero ensinando a vocês como estar criando. Eu tenho aqui uma pasta com os arquivos que eu vou estar usando nesta moldura. Estes arquivos aqui eu vou estar disponibilizando para download para quem deixar o comentário aí no vídeo pedindo. Todos estes arquivos, todas estas imagens são utilizáveis, todos com fundo transparente e eu vou estar usando algumas delas nesta moldura. Eu estarei disponibilizando a todos aí este conjunto de imagens com o tema da Páscoa. Ok? Então vamos lá. Primeiramente eu vou dentro do Adobe Fireworks arrastar um plano de fundo que seria este que eu vou estar usando de início. Eu vou pegar e arrastar ele dentro do Adobe Fireworks que eu vou estar usando o tamanho dele para a montagem desta moldura. Correto? Eu vou estar só fazendo um recorte aqui para que esta moldura não fique muito desproporcional a um tamanho padrão de foto que seria 10 por 15. Pronto. Pronto. Eu vou estar usando a montagem neste tamanho de 3600 pixels, o 2419. Correto? Então após ter aberto aqui o fundo, vamos dar sequência a nossa montagem. Bom, então aqui o plano de fundo no lugar, vamos selecionar algumas imagens para estar decorando este quadro com o tema da Páscoa. Eu vou abrir a pasta aqui onde eu tenho os arquivos, vou estar selecionando algumas destas imagens. Primeiramente que eu vou colocar, deixa eu buscar aqui, vou pegar aqui um coelhinho. Primeiro, vou usar este coelhinho primeiro. Joguei dentro aqui do quadro, está até de um tamanho bom para usá-lo. Eu vou só estar invertendo aqui a posição dele. Correto? Isso. Vamos buscar outra imagem. Vou pegar este outro coelho, vou jogar também aqui dentro. Também está no tamanho, até mais ou menos, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Correto? Correto, vou estar dando aqui uma leve girada, para ele não ficar muito inclinado aqui. E vou colocar ele como se ele estivesse atrás deste tronco, só a cabeça e o pedaço do corpo dele aparecendo. Como que eu faço isso? Eu vou ampliar aqui um pouco a imagem para vocês estarem vendo. E vou diminuir a transparência desta imagem. Vou colocar um pouco de transparência na imagem. Vocês viram que agora eu estou vendo, por trás dele eu estou vendo o tronco. O que eu vou fazer aqui para poder fazer este recorte? Vou clicar onde está escrito ADD Máscara, onde está escrito esse quadradinho com a bolinha central. Eu vou clicar e ele vai me adicionar uma máscara, um quadro branco, nesta imagem que está selecionada. Agora eu vou ampliar um pouco mais e vou apagar, tendo certeza que está selecionado aqui, o quadro branco. Eu vou apagar o contorno onde eu vejo o tronco por trás do coelho. Correto, tomando cuidado para não apagar muito. Tem que ser um trabalho com delicadeza. Apagando sempre o contorno do tronco. Com muito cuidado aqui para não ultrapassar muito. Pronto, eu criei uma máscara. Aqui vocês agora selecionam a imagem do coelho, tendo certeza que a imagem está selecionada. Vamos aumentar a opacidade da imagem para 100% e vocês veem que ele agora está por trás do tronco. Ele aparece lá por trás do tronco. Se por acaso vocês notaram alguma falha aqui ainda, está mais visível, volte aqui a selecionar a imagem branca da máscara e volte a apagar com cuidado a parte que vocês desejarem aí. Para que dê uma aparência de que o coelho está por trás desse tronco. Agora pronto, vocês veem que o coelho já parece que está lá por trás. Vamos salvar para não estar perdendo o arquivo. Salvar como moldura de páscoa. No arquivo png e salvar. Vamos estar sempre salvando para não ter um risco do computador travar ou acontecer qualquer imprevisto e o trabalho todo ser perdido. Correto?